As polícias civil e militar também agiram em Lajim, a cidade da região da Zona da Mata Mineira, onde apreenderam quantidade de drogas e dinheiro. No bairro Vale das Pedras, um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Uma denúncia apontou o local onde as equipes realizaram uma espécie de campana com o objetivo de identificar a movimentação de um grupo investigado. Os policiais encontraram sacos plástico, buchas de maconha, pasta base de cocaína e quantias em dinheiro. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. Uma usuária de entorpecentes foi liberada após assinar o TCO, o termo circunstanciado de ocorrência. Significa dizer que, se ela for responsabilizada criminalmente, ainda poderá responder na Justiça pelo delito cometido.